Antes da Karina não tinha lá no zap KKK, o KKK saiu da Karina. Ah, mentira! Estamos aqui com... O criador do KKK. O KKK... KKK Karina. Dentro de quando eu... Mas de quando que é a música? A música é de... A música foi gravada em 2009. Antes de 2009 não tinha KKK? Não, podia ter, mas era coisinha pequenininha. Mas virou famosa por causa da música, entende? Vamos dizer que podia ter uma outra assim. Mas depois era assim, a resposta só KKK. Esse é o bonequinho ou o bonequinho aqui? Que legal. Olha, ele é... Com figurino igualzinho! Com figurino igual, cara! Que genial! Dá pra ver aí também pro pessoal aí? Puta, perfeito! Que legal! Cantor e dançanino Maguinho inventou um novo hit pra você dançar e cantar. Dance e trace? É. Olha só! É que a outra, pegando um ganchozinho, a outra... Logo, logo eu pretendo tá lançando... Porque assim, o dance e trace, ele é que nem uma plataforma. Tudo que eu quiser colocar dentro, um reggae, um rap... Qualquer coisa que eu quiser colocar, eu posso colocar. Entendi. Ali dentro que cabe. Entendi. Ela é muito robusta, tá? Dá um exemplo assim. Um exemplo, por exemplo, se eu quiser colocar o Mememê. O Mememê é dance e trace. É? Só que o Mememê é uma dança... É um ritmo? É um ritmo. Só que é dentro do dance e trace. Mememê. É uma dança, um ritmo novo que nós vamos lançar. Olha lá. Nós vai lançar, cara. É, esse lance e trace eu não conhecia. Eu queria ver como que é esse ritmo. Canta um pedaço. Não. É a música normal. Ah, é a música normal. A dança... É. A dança é que é um pouquinho diferente. Como que é a dança? A dança. É. A dança ela... Afasta a cadeira um pouquinho. Isso. Coloca na câmera geral, Lênin. Vê se dá aí. Ó. Ela não se mexe muito. Não precisa você cantar no salão inteiro. Essa música. Ah. Você põe a mão aqui, ó. Vem aqui só. Mais ou menos assim, ó. Essa é do Mememê ou é outra? É porque dançar sem música é a mesma coisa de você... Qual música? Mas qual música você quer? Coloca e ele coloca lá. Qual? A Karina, não? Qual música que dá pra dançar com essa? Com essa coreografia. Põe lá papel de pala doce. Papel de pala doce. Ele vai procurar. É. Como eu tô gerando a dança, eu também tô gerando a musa em cima da letra. Mas o que vem primeiro? A dança ou a música? Vem tudo junto. Ah, é? É. Tudo junto. E a criação da letra? É. A criação da letra eu já vou compor pra cima daquilo ali. Inclusive, na hora... É, levantar o... Acho que vai levantar. Aí, aí. Na hora de compor a música, eu já vou compor pra aquele sentido. Só que é dança e traste. Só que o outro estilo vai caber dentro daquela plataforma. Como se fosse uma plataforma. Sim. Chamada Mememê. Tá? É um negócio que... Mememê não é a música. Ó. Porque eu curto muito reggae. Muito, muito reggae pesado. Entendi. Então, eu pretendo criar uma massa pesada. Achou? Então, afasta só um pouquinho a cadeira pra cá, por favor, Maguinho. Ou pro outro lado. É, pra... Dá pra pegar ele... Dá pra pegar aqui, ó. Ah, pronto. Aí, então, vamos lá. Solta a música. Vai dar espaço aí. Ela não é própria. Eu vou tentar fazer... Vou tentar encaixar. Papel de bala... Doce. Doce. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Quem sabe... Ó, louco, bicho. Ó, louco. Tá. Tá arrasando. Quer dançar também? Vê se consegue, vai. Vamos lá, vamos lá. Põe a cadeira pra trás. Cuidado. Aí, vai. Vai. Ah, eu também vou dançar. Eu gostei desse aqui, senhor. Quero ver todo mundo dançando aí, ó. Ó. Esse é o Me-Me-Me. 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 Ó, eu vou mandando o Vaguinho aqui, ó. Ó, ó. É aqui, ó. É na virilha, né, Vaguinho? Na virilha. Aqui na coxa aqui, ó. Virilha aqui. Ó, ó. Ó o dedinho aqui, ó. Hoje eu vou fazer isso hoje à noite, viu, senhor? Hoje à noite, a mulher aqui, ó. Só no... Ó, ó. Só no... Pauzinho, espera essa noite. Eu também dançava muito no Reggae Night. É o Me-Me-Me do Zé Magnifique, que vai ser lançado aqui no dia. Eu também dançava muito no Reggae Night, Highlander, Beauty Night Sunset. Ah! No Reggae Night eu ia também. Ó lá. Aí, tem um... Ó. Tem um dedinho na boca aí, ó. Ó, ó. É. Vai no Paquito, Paquito, Paquito. Cara, adorei. Muito bem, muito bem. Esse... Aprendemos o Me-Me-Me hoje. Em primeira mão, hein? Obrigado. Zé Maguinho, coloca uma música de final pra gente cantar no final aí. Tem alguma música? Escolhe uma música aí que a gente não tocou. E eu e o Zé Maguinho vamos aqui dançar e cantar. Vamos ver que música que ele vai escolher. Vamos lá. Vamos fechar com uma música. Tem aí... Vamos lá, Paquito. Vamos lá. Câmera na mão. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Demais. Põe Andorinha do Nordeste. Colocar o... Andorinha do Nordeste. Ele achou essa. Olha essa daqui. Pode ser. Vai lá, vai lá. Confuso. Vamos lá. Olha essa... Tomara que você gostou disso daí, porque eu gostei demais. Se você quiser me dar aquele tigre ali de presente... Eu era um da época. Eu e o meu cidadão era cigarrão de bacana. Só mandava de carrão e copa de mulher. Top das top. Quando eu não tinha, eu pegava outro. Mas... Eu e o meu cidadão era... Ela virava um top. Então, vamos lá.